Hoje O meu coração está filingado De um tracnesa sutil Que bem soprado Que bem de céu Mente ouro flama bem de lua Que pampou de rima Com boa beleza nua Que pampou de embala Poesia Com ternura Coração tá bom Que é cima tambor São xinto e sabor Digo um beijo na palma De minha mão Coração tá bom Que é cima tambor São xinto e sabor É festa na minha coração Filinho na coração Olhinha vibração Olhinha vibração Filinho na coração Hoje é dia de festa na minha mente Já da minha cabeça Descanso Panca pensa Panca vira todo Na meio de tanto nodo Purificação Dinha coração Tá bem na vibração Num fina som Dinha nasce a gome Coração tá bom Coração tá bom Que é cima tambor São xinto e sabor Digo um beijo na palma De minha mão Coração tá bom Que é cima tambor São xinto e sabor É festa na minha coração É festa na minha coração É festa na minha coração Olhinha vibração Filinho na 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 coração Se inscreva no canal.